Olá amigos do YouTube, bem-vindos ao canal Johnny Bala Games, bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar para você aí, que tem uma curiosidade aí, quando você vai atacar alguns comandos, né, e tem aí um escudo aí em algumas construções, né, bom, primeiramente eu peço a você para deixar o seu gostei do vídeo, se você não for esquecer aqui no canal, se inscreva, beleza, bom, esse escudo que você vai colocar aí nas construções, se eu não me engano, dá para você colocar em todas as construções, mas vai liberar aí dependendo do nível, né, que ela tiver, quer dizer, não em todas as construções, né, igual aqui na arena, no equipamento Factory, no Relíquias Atlânticas, e na, no League Hall não dá para colocar, e nem na base dos heróis, beleza, na base dos heróis não dá para você colocar, beleza, beleza, se você quer colocar esse escudo em alguma dessas suas construções aí, aqui ó, vamos nessa daqui primeiro, ela está sem escudo, ó, pode, aí observe que ela está nível 9, né, e ainda não dá para me colocar o escudo, então tem que aumentar ela mais alguns níveis aí, ó, aqui já está no 11, então precisamente no 10 ou no 11 já dá para colocar esse escudo, né, aqui também, ó, não dá para colocar, tem que aumentar mais um nível para colocar o escudo, deixa eu ver, deixa eu ver alguma outra construção aqui, que está nível, nível baixo, sem escudo, bom, aqui já está tudo nível alto, porém eu não coloquei escudo, né, ó, essa daqui ela está quase acabando o tempo, eu vou dar uma acelerada aqui, que eu vou aumentar o nível, deixa eu ver qual vai acabar mais rápido, 3 dias e 6 horas, essa daqui vai bem mais rápido, então deixa eu pegar aqui uma quantidade de gold, ó, vou aumentar aqui o nível, vamos acelerar, aqui ó, pode observar que agora apareceu a opção para me colocar o escudo, aí ó, vou ativar o escudo usando medalhas, né, aqui ó, você vai gastar medalhas para você colocar o escudo, aí ó, primeiro escudinho, no meu verde, beleza, então aqui eu vou ter que colocar no 10, para estar liberando esse escudo, vou deixar o pá aí, vai demorar 3 dias, eu não vou mexer ele agora, bom, voltando aqui no escudo, no meu comando, quanto mais você aumentar o nível desse escudo, aí ele vai começando a mudar de cor, né, igual o meu aqui já está nível 10, ó, nível 11 já ficou roxo, viu aí, né, então você, para mudar de cor, você tem que ir aumentando o nível desse escudo, é, o máximo, se eu não me engano, aí é no amarelo, mas aí eu creio que seja lá no level 20, né, então vai ter que aumentar bastante, gastar bastante medalha para estar colocando, é, no roxo aí, ou no amarelo, né, beleza, beleza, bom, agora vamos voltar aqui, é, às vezes a gente vai atacar, né, fazer ataque e tem algum herói com escudo, né, deixa eu mostrar um replay aqui de alguém que me atacou, só para me verificar se algum dos meus heróis tem escudo, se eu não tiver, eu já vou até cancelar o ataque, aqui, ó, aqui, ó, nenhum dos meus heróis tem escudo, beleza, e nas bases também não tem escudo, porque não dá para colocar escudo nas bases, quando esse herói está com escudo, é porque ele tem algum herói que está de suporte, beleza, é algum herói que está aqui, ó, de A e de Hero, dando esse escudo para ele, é, eu acho que só tem um herói que dá esse escudo, né, ele é um R, é esse aqui, ó, o Sky Mesh, Sky Mesh, isso aqui mesmo, aqui, ó, a habilidade dele de suporte e dá um escudo, ali, ó, Refraction Shield, então, quando você vai atacar alguém e o herói já está com escudo ativo, é por causa desse herói aqui, ó, que ele está de suporte, beleza, fora isso, não tem como colocar escudo ali no, nos heróis, a não ser, quando ele está equipado aqui com o Dragon Wirt, né, que aí, dependendo da quantidade de ataques que ele recebeu, o Dragon Wirt vai, vai ativar um escudo aí, ao redor dele, beleza, Bom, essas aí foram as dicas de hoje, beleza, se você tiver alguma dúvida, é, deixe nos comentários que eu estarei respondendo, beleza, se possível, grava até um outro vídeo aqui para estar se liando melhor, beleza, lembrando que para você aumentar o, colocar escudo nos heróis, você tem que aumentar até o nível 10, mais ou menos, você clica em Armo e gasta aí medalhas para estar aumentando o nível, beleza, Bom, galera, vou terminar o vídeo aqui, peço a você para deixar o seu gostei, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, beleza, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!